Olá, tudo bem? Preparamos hoje um artigo muito importante e gostaria que vocês prestassem muita atenção porque é justamente que nós vamos falar sobre quando o poder emana verdadeiramente do povo Vamos lá? Hoje ouvimos ecoar nos lábios de muitos políticos a frase Eu sou fichalinho Mas afinal, o que é ter fichalinho? Em tese, é não ter envolvido seu nome em falcatruas que possa lhe ter proporcionado vantagens Sendo que moralmente não é tão simples assim Manter-se imaculado diante da corrupção é um compromisso que o político assume com milhares de pessoas que saíram de suas residências e apertaram esperançosas as teclas da urna eletrônica acreditando na mudança Os cidadãos só têm um dia E por que não dizer algumas horas onde sua importância supera sua condição social? No momento do voto, não há distinção Apenas pontuação onde cada voto computado a favor do candidato aumenta a possibilidade de vitória do mês e certamente lhe considerar por quatro anos o direito do cargo e o dever de cumprir seu mandato com trabalho e honra dele No entanto, não são poucas as pessoas que optaram por votar em branco e anular seu voto Essa é a minoria que já se mostra revoltada que não acredita em mais ninguém e está cansada de promessas Entretanto, será governada por quem não quer E podem até reclamar futuramente Mas manterá acesa em sua memória sua omissão pois abriram mão de suas coisas Generalizar que todos são corruptos ou serão é um julgamento e, como todos sabem, não devemos julgar porque na medida em que julgamos também serão julgados Existem opiniões indicações mas quem decide é você pois sua arma só tem uma munição você acerta ou erra o algo Essa é a bela e nostálgica experiência dos seletos republicanos dos defensores da democracia dos utópicos tempos onde falar era privilégio de poucos Finalmente amigo cidadão aproxima-se o momento em que cada um de nós poderá usar o direito adquirido através da luta contra a ditadura Tempo em que os preceitos democráticos ficam genuinamente com seus detentores quando podemos usar a arma não letal que escreve palatinamente a história do povo brasileiro A arma essa que só podemos portar livremente uma vez de 4 em 4 anos Essa é verdadeiramente a hora que o poder está com o povo e emana do povo Então amigos vamos escolher vamos analisar as propostas mas vamos tomar a decisão certa pois o futuro do Brasil está em suas mãos Muito obrigado